Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal obtenção direta de dados fiscais por iniciativa do Ministério Público. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que é ilegal a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial. E assim deu provimento a dois recursos em habeas corpus, nos quais os acusados alegaram constrangimento ilegal devido à obtenção direta de seus dados fiscais a partir de solicitação do MP à Receita Federal. Foi considerada a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no tema 990, que permite que a Receita encaminhe ao MP dados fiscais quando houver suspeita de crime, mas não possibilita ao órgão de acusação requisitar esses mesmos dados sem autorização judicial. No caso analisado pela terceira sessão do STJ, os acusados foram denunciados por estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso. O MP solicitou diretamente ao superintendente da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos investigados, de seus familiares e de empresas suspeitas, sem ordem judicial. Depois, a documentação foi juntada ao processo com autorização do juiz. As defesas recorreram, mas o Tribunal de Origem negou a retirada dessas informações dos autos. O relator dos recursos no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, pontuou que considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal, a única conclusão a que se pode chegar é que a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público, sem autorização judicial, é ilegal. Assim, foi determinada a exclusão dos autos de todas as informações obtidas pelo MP por meio da Receita Federal.